Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando a fazer boneco de neve de beijinho Aqui na panela eu tenho uma caixinha de creme de leite Vou estar colocando uma caixinha de leite condensado Eu tenho um pacote de 100 gramas de coco ralado Vou colocar metade E agora é só misturar Prontinho e vou levar para o fogo Em fogo baixo até começar a desgrudar do fundo da panela Pessoal, o meu já está desgrudando do fundo da panela Desliguei E mesmo que o de vocês começar a desgrudar do fundo da panela Continua mexendo por mais uns 3 a 4 minutinhos Agora eu vou tirar daqui, passar para o prato, esperar esfriar um pouco e levar para a geladeira Pessoal, olha que gracinha esses bonecos de neve de beijinho Olha que coisa mais linda, gente E eu quero estar ensinando vocês a fazer para enfeitar a mesa aí no Natal Fica um charme Então, aqui eu já deixei um beijinho enrolado Então, vocês enrolam do tamanho que vocês quiserem Fazem a bolinha do tamanho que vocês quiserem Eu fiz assim, em tamanhos médios E fiz esse maiorzinho Gente, vocês podem estar colocando tanto o cravo Igual esses que eu fiz Coloquei cravo Coloquei o cravo nos olhinhos Tem esses granuladinhos coloridos também Vocês podem estar fazendo com esses confeitos de bolinha Para fazer o olhinho Então, aqui para fazer o bracinho Eu coloquei o cravo Agora eu vou estar colocando a canela Para vocês verem Eu cortei um pedaço da canela Então, vocês podem estar colocando a canela Para fazer o bracinho O olhinho de cravo Olha que gracinha, gente O narizinho Vocês podem estar fazendo com o cravo também Ou com o granulado Para fazer o narizinho Vocês podem estar colocando um granuladinho colorido Aqui eu tenho um granuladinho Laranjado Olha Para fazer o cabelinho, gente Eu vou estar usando Granulado de chocolate Aqui eu estou fazendo o Olaf E olha pessoal Que gracinha já vai ficando Já vamos dando forma Para o nosso boneco de neve Aí vocês podem estar fazendo o detalhezinho Também De cravo Ou fazendo o de granulado Como eu fiz nesse E olha que bonito E aí, gente Vocês usem a criatividade Para fazer do jeito de vocês Que eu tenho certeza Que vai ficar muito bonito também E pessoal Assim ficou Eu me diverti muito Fazendo Esses bonecos de neve E é uma ótima ideia aí Para vocês Enfeitar a mesa de natal E Para quem está fazendo aniversário Agora em dezembro Fica muito legal Fazer esses bonecos de neve Que vai dar uma super enfeitada Todo mundo vai gostar E é isso pessoal Eu espero muito Que vocês façam Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça De deixar o like Se inscrever no meu canal E um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau